Tá! O que você quer comigo? O que eu não consigo te acertar? Bom, bom dia, gente! Eu ainda não sei o que é isso, mas eu não ia ter de derrotar. Pega a Mequetraff, leva ele pra longe. Bum, 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 bum! Eu não vou mentir que foi muito estranho. Fica aí, Mequetraff. Bom dia, povo! Por que sempre começa estranho os meus vídeos de songscript? Oh, aliás, é muito legal porque você olha pra cá e parece que meu computador tá travando tudo porque ele não tá carregando, né? Mas, na real, não. O meu computador é bom e o servidor também porque tem enxada roxa. O legal é que aqui não tem nada mesmo. Pra quem não viu o vídeo, eu removi todas as bedrocks da área da minha futura base. Mano, isso é muito doido, na moral. É muito estranho olhar pra cá. Cara, olha que da hora. Por sinal, pra fazer isso, é um presente de uma pequena especial do Foca. Então, deixa eu devolver pra ele ela. Bom dia, Foca Joga! Toma aqui. E aí, senhor Lajo? Meu Deus, velho! Digamos que eu quebrei 220 mil e algumas bedrocks. Mas como o meu inventário lotou, eu parei de pegar. Então, essas daí que tem. Não tá vindo pra mim, não, ué. Ah, não, peraí. Veio tudo pra cá. Eu fiquei tentando entender. Eu fiquei tentando entender. Eu falei, ué, o que aconteceu? Bom, já que eu não consegui deixar sua pequena indestrutível, eu tenho que te pagar 50, né? É, exato, exatamente. Cara, mas sério que tu parou de pegar? Você não tá me enrolando, não, né? Você não escondeu o bedrock. Não, não, não. Perca de tempo, perca de tempo. Tá, LG, e que tal, assim, em vez de tu me pagar, eu tô precisando muito de um item do teu mod, velho. E que tal a gente trocar? Depende do item. É aquela fornalha tua mega potente, porque, olha só, a fornalha que eu tô usando é essa daqui do Delete, mas ela tá bem, tem bem ruim, mano. Ah, manjei, manjei. Cara, aquela minha fornalha é sem lão, eu te devo 50. Como que eu não sei que é nessa situação aí? Não sei, velho. Você me dá 25 e tamo feito, que tal? Perfeito, perfeito. Aceito, 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 beleza? Pegar aqui, 25, né? É, manda aí, manda aí. Só vamos pra cá, só pra o negócio não chupar o negócio ali, velho. Aí, ó, pega aí 25. Boa, eu vou fazer a fornalha, depois eu coloco aqui no chão pra você, tá bom? Isso, pode colocar aqui. Mano, eu teria feito de graça, só pra deixar claro, mas tamo não. Ele não ouviu isso não, gente. Enquanto eu faço a fornalha, vamos ganhar mais dinheiro então. Vamos falar com o prefeito, vamos cobrar ele. Se o prefeito aí tá me devendo, não paga. Vamos cobrar ele. E você aí, se é o Mirli já, deixa eu gostei pra ajudar o Mano Lajota, tá? Olha só a prefeitura, que da hora, mano. Agora ficou bom, né? Serve, prefeito, bom? E aí, LG, gostou da prefeitura, velho? Mano, eu achei da hora, vou ter uma salinha aqui? Mano, a sua sala já é ali do outro lado, você é policial, rapaz. Só porque ela tem um prédio todo só pra mim? Exatamente, desde quando que polícia trabalha na prefeitura? Ah, sei lá, né? Mas, ó, deixa eu te falar. Quando você trabalha, você tem um salário, né? É, por quê? Então, é por causa que você falou que eu ganhava o primeiro salário quando eu fizesse delegacia? Mano, mas você tá ligado que o pessoal não tá pagando imposto, né, LG? Delete, eu sei que você tá com dinheiro. Mano, dinheiro que eu vendi meus itens na loja. Mas você usa dinheiro... Não, vamos conversar melhor então, Delete. Olha aqui, lembra que você conversou comigo que eu era isento de imposto? Eu fui obrigado a pagar 100 e não na loja. Pra onde esse dinheiro foi? Mas tem uma questão que me sobrou. Além de fazer o primeiro emprego que você pediu pra mim, que era com sua delegacia, eu prendi o primeiro bandido, que era por ser pago por isso também que eu prendi o Bruninho, e tinha uma recompensa de 200 conto pra prender o Soldier, que eu prendi também. Então, no mínimo, eu devia ganhar uns 400 conto e eu não recebi nada. Mas, gente, eu não tenho nem 400 conto, LG. Mas eu não quero dinheiro seu, eu quero dinheiro do governo, porque é um emprego público. Aqui tinha uma placa da cidade, na prefeitura, falando as recompensas, eu não recebi nada. Pera aí, tinha uma placa aqui falando que ia pagar quantos pra prender o Soldier? Duzentão. O Forever colocou e me chamou pra falar isso. É, então, essa do Soldier, você tem que cobrar o Forever. Não, mas, cara, é o seguinte, o Forever é seu aliado, cara. Então, assim, se ele fez a promessa, você tem que cumprir com ela, daí você se vê com ele, cara. Olha, LG, eu vou fazer o seguinte pra você, vai. Eu sei que eu tô devendo dinheiro pra você e tudo mais. Ó, eu vou te dar aqui 300 conto, mas esse dinheiro aqui não é o dinheiro do Soldier. Quem colocou a placa foi o Forever, você vai falar que o Forever, se você quiser mais duzentão, aí você vai ter quentão. Tá, então esses 300 por tudo que eu fiz, os outros duzentão, o Forever tem que dar, né? Você vai ter, mano, se você quiser, você cobre o Forever. Se não, morre aqui. Então, então, beleza. Eu vou cobrar ele, então. Obrigado, tá bom, prefeito? 300 conto, isso aí foi da delegacia e da das coisas aí, tá? Do Bruninho, das outras coisas. Não, tá bom, tá bom. Fico feliz que eu posso contar com o senhor, tá bom? Tamo junto. Tamo junto, valeu. Mano, o Forever, tava falando com o prefeito ali e aquela prisão do Soldier, ele falou que você tem que pagar os duzentão, cara. Mas peraí, tu vai garantir que o cara vai ficar preso ou como é que é? Porque eu te ajudei a prender, também tem isso, né? Eu fui contratado pra prender. Se ele escapou, aí você que construiu ali, né? Daí, aí você que falhou, né? Porque a cela que fez por Bruninho, ele não escapou. É verdade. Você tem um ponto. Mas acho que ele não escapa, não. Ele não escapa, não, cara. Não escapa, não. Toma aí os duzentão, tá? Tá justo, tá justo, tá justo. Mano, Florevinho, te falar uma coisa. Você me ajudou, você me ajudou na prisão. Toma a sua parte aí, como aprendiz. Aí, gostei, gostei. Ou eu tô percebendo que tá sendo lucrativo, seu policial. E depois, depois eu vou trocar contigo, cara. Não, não, nós troca várias ideias depois. Eu tenho uns planos também, maripando as conversas, tá bom? Então fechou, então fechou. Bom, vamos fazer logo a fornalha, porque aparentemente o deletinho marcou uma reunião da prefeitura. Vamos lá, que pode ser importante. Afinal, eu soube de umas coisas que aconteceram e digamos que tem um mod que eu quero pegar pra mim. Acho que vocês já sabem bem, né? Já que hoje nós vamos fazer todos os pets e vamos abrir uma loja deles. É, vai ser legal. Bom, como tinha uma fornalha sobrando, vai ser ela mesmo. Vamos entregar ela pro foco. Olha ele aqui, ó. Ele comentou comigo que era só colocar em algum lugar, né? Então, vamos ficar aqui. Agora, vamos lá falar com o deletinho. Então, galera, é o seguinte. Eu reuni vocês aqui, porque ontem eu comentei que tinha saído três participantes aqui da série, né? Que é o Tuguin, o Knight e o Pedrux. E hoje, me chegou a informação que o Carlinhos também quitou da série. Tá o Carlinhos? E aí, eu queria ver com vocês quatro pessoas. São 12 mods que estão por aí a solta, né? Doze mods parados, velho. O que você vai fazer? O que vamos fazer com esse monte de mod aí, velho? Mano, eu tenho umas ideias, velho. Será que... Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim. Oh, peraí. Mas tem mais um ponto também. E as construções gigantes. E as lojas. Tem loja também. Meu Deus. A gente tem que salvar a cidade. A gente tem que salvar a cidade. Pois é, né? Teve várias coisas novas ali com essa reunião. Bom, com a saída desse pessoal aqui da cidade de Stone City, alguns mods vão ser liberados. Porque, pra quem não sabe, cada parte da série tem três mods. Eu tenho o Tinkers, o Mystical e um mod secreto. E essas fumaças aqui, eu acho que é o que indica que o leilão está começando. Então, olha lá. Vamos pro leilão. Oh, leilão! Mano! Mano, eu quero muito comprar o Inventory Pet. Eu já ia fazer a loja dele hoje. Isso aqui ia ser meio que ilegal. Então, não sendo ilegal, é bom, né? Bom, eu já estou aqui esperando o leilão começar agora. Muito bem, senhores. Apresentação do próximo mod agora. Rufem os tambores. Liguem as luzes. Porque esse mod aqui já me fez ganhar uma batalha contra o Nofax. O quê? É um mod digno de lances altos. O próximo mod é selenloado. Deve ser uma porcaria. É o Inventory Pet. Inventory Pet. 110, 110. Estou 150 nele. 160. 160. 180, 180. 200, 200. 210, 210. 250 da Latin Valley aqui. 260, 260. Trezentão. Trezentos e dois. 320. 250. 400 conto da Latin Valley. Mano, quer saber? Eu vou ganhar esse mod. 786. quem quiser comprar pet, vou abrir uma loja hoje dos mais roubados. O cara dobrou meu lance, velho. Peraí, mas alguém oferece mais do que isso aí? 786, mano. Alguém vai desbancar o lajota aí? Eu não tenho nem grana. Eu tenho mais, hein? Eu tenho mais, hein? Eu tenho mais, hein? Eu tenho mais, hein? Vixi, velho. O meu lance, olha que eu já tava dando caro. Dole duas, dole três. Vendido pro lajota, velho. É isso. Toma logo minha carteira aí. Cadê a carteira, velho? Meu Deus. Mano, eu acho que o Foca... Parabéns todo mundo aqui no nosso. Parabéns pro lajota. Ô, mano. Gente, obrigado, tá? Eu achei que o Foca tinha sido burro em pagar 500 num peixe, mas tu pagou 7% numa galinha, Mano, é o seguinte, você tá preso, tá? Que isso? Não dá pra prender na cadeira. Não funciona. Que isso? Sai da cadeira pra te prender. Descobrimos. Descobrimos como não ser preso. Ah, não. Ah, não. Surreal, né? Rolou mil coisas em um dia só. Mas pra quem queria fazer todos os pets e abrir uma loja deles, ótimo. Até porque assim, os inventory pets é um mod muito legal que é do Tuguin. Então assim, o Tuguin deixou, mas como ele saiu da série, eu ia fazer legalmente. Mas, já que eu ganhei o leilão, eu posso fazer. O problema é que eu paguei meio caro no mod, mas vai valer a pena. E o legal é que olha quantos pets existem. E existe pets de todos os tipos. Por exemplo, desde o pet crafting table, que é literalmente uma crafting table num pet. Que eu não sei porque alguém compraria ele. Até o pet galinha, que eu ganhei quando eu comprei o mod. Ele dropa ovo de vez em quando e me dá velocidade 4. Eu não gosto muito da ideia de ficar tão rápido, mas funciona. Uh, tem um pet interessante aqui, o Mikerson. Ele é todo estranho da resistência e significado da vida igual... Eu não sei. Eu quero fazer ele. Ele é muito diferente. A conquista é 42... Ué? Não entendi. Ele come pepita de diamante, né? Resistência 2. E é isso? Pros outros pode ser muito útil, mas pra mim nem tanto, porque tem uma maçã que já me dá isso. Mas aqui tem vários pets, como por exemplo, o Grave Patch. Que ele literalmente me devolve os meus itens após a morte. Ou esse daqui. Esse daqui eu gosto. Ó, que legal. Ó, Maker Traffi. Aqui é nossa casa agora. Não importa em qual local ou dimensão que eu tiver, com um simples clique direito, eu vou pra casa. E ele faz esse barulho estranho. Esse é legal. E tem vários pets bem diferenciados. Como por exemplo, esse de 1º de abril. Que ele spawna brincadeirinhas. Esse ovo. Esse que serve pra petrificar qualquer mob ou bloco. Tá bom. Vamos tentar usar ele. O único problema é que pra poder fazer ele, eu preciso ter algum pet legendary. Dá pra testar depois. Tem um pet que é bem legal, que é o pet de dubstep. Ele tem duas características interessantes. A primeira é ser irritante. E a segunda é afastar as coisas. Como por exemplo, editora, baixa o volume que eles vão precisar. Ó o house aqui ó. É, eu acho que a reação dele já mostra o problema né. Bom, e por aí vai. Eu quero o seguinte mano. Eu quero criar um combo de pets que me deixem muito fortes ou úteis. Como por exemplo, o pet de ir pra casa. Ahn, tem um pet que eu tinha olhado que eu tinha gostado muito. Que era esse pet da cama aqui. Eu não sei muito bem como ele funciona, mas eu acho que ele pode ser muito interessante. Ele é basicamente uma cama. Será que vai deixar de dia? Alô? Ah, deixou. Mas ele mudou o mouse PowerPoint pra cá, o que não é bom na real. Se eu morrer, eu não quero nascer voando aqui. Mas ele é bem útil na real. Pra deixar de ir do nada. Um pet que eu acho muito legal é o Juggernaut. Ele me deixa imortal por um minuto. Eu acho que eu preciso fazer ele. Vamos lá, Juggernaut. E o problema que eu precisava do house. Chamei o house pra cá pra mostrar pra vocês como funciona. Que legal. Já que o house não me ouviu, eu tive uma ideia. Vamos fazer o house ouvir a gente. Esse som aqui pega no servidor todo. Que desgraça é essa? Pelo amor de Deus. Eu não falei que ia funcionar, gente. Eu não falei house. Vem cá na cidade, mano. Gente, sabe o que eu me deixo muito feliz? É que isso não foi nem um pouco combinado. A rosta real incomodada. Eu sou marido. Cala aqui no centro. Caraca, eu tava longeão, velho. E o som veio até a mim, cara. Longe. O house, eu tô testando o meu novo mod na house. Ó, gente, eu vou tirar todas as minhas armaduras. Eu acho que não tem mais nada que mudar a defesa, né? Bom, house. Me mata. Pode ir. Pode continuar. Vai, vai. Vai pra derrotar eu. Ué? Não funcionou, gente. Interessante. Bom saber. House, eu tava com um pet chamado Juggernaut. Tipo, ele é um dos pets mais roubados que teoricamente era pra ele me deixar imortal. Não funcionou. Eu vou te explicar a minha espada dá dano mágico. Peraí, peraí, peraí. O Juggernaut, ele segura dano, mas não dano mágico. É isso? É, eu vou bater agora com o machado normal. Pega aí o Juggernaut pra tu. House, deixa eu fazer dois testes aqui. Calma aí. Vai lá, tenta agora. Vamos ver. Eu vou morrer. Simplesmente não tá pegando mesmo. Ué? Interessante, House. Tem dois pets que acharam muito legal, mas que aparentemente não funciona. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu vou abrir uma loja de pet. Tem algum que você queira comprar? Até porque eu tinha 120 mil níveis de XP e agora tenho zero. Como é que é? Você quer vender? Quer vender os petzinhos já? Eu vou abrir uma loja. Eu quero saber se você quer encomendar algum pra minha loja, entendeu? Tá, cara. Mas o problema é que eu tô zerado. Eu vendo, eu vendo fiado. Relaxa, deixa eu ver qual que você quer. Ai, você vende fiado? Mas eu não sei quando você tem dinheiro. Ah, cara, se não pagar, né? Cadeia, cadeia. Ai, tá, tá. Eu vou fazer de tudo e tô pra pagar, cara. Tá, mas qual que você quer? Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem muito pet, né, cara? Mano, eu quero explorar todos, House. Quero saber o que todos fazem. Cara, são muitos, são muitos, muitos pets. Mas, ó. Mano, House, eu acho que pra você é bom. Ia ser o pet da crafting table, sabe? Não, eu tenho outra ideia. Quantos você tá disposto a vender pra mim? Dá três, vai. Escolhe três da hora aí, vamos ver. Tá, então, ó, eu quero o torch pet, que é o que bota a tocha. Tá. Eu quero o Magma Cube. O Magma Cube. Nossa, esse é meio cara, hein, House. Esse é meio cara, hein. É, mas ele é bom, viu? Ele deixa você imortal no fogo. Ah, eu tenho esse, eu tenho esse. Usei pra minerar uma vez. É muito bom. E o Banana Pet, esse é só pro meme. O Banana Pet? Vamos testar o Banana Pet aqui. Ele tá com uma banana, House. Ele literalmente tá com uma banana. É, mas eu perdi o Banana Pet. Ué, mas como que foi? É que eu joguei ele muito longe. House, quando é se eu jogar ele no Void da minha base? Vamos ver, vamos ver. Mano, quando chega perto da minha casa, parece que o jogo não tá carregando até, né? Tchau. Perdeu mesmo? Acho que eu perdi. Bota, fica aí um aviso pra você tomar cuidado, né? Bom, House, é o seguinte, mano. Agora que eu já testei alguns pets que eu queria fazer o teste, e tem muitos outros, como, por exemplo, o pet de buraco negro, que ele para o tempo e entrando as coisas muito da hora que eu quero testar, eu vou fazer a loja. Então, quando a loja estiver pronta, você vem comprar, tá bom? Tamo junto. Você não vai mudar os pets, não? É que como eles são muito difíceis, você vai ter que fazer ainda eles, entendeu? Ele já tá no meu inventário, mas você não vai comprar agora, não. Tá bom? Tamo junto, House. Tamo junto. Tá bom. Mano, na real, eu acho que comprar esse monte de pet foi uma coisa muito boa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo estudando de verdade todos os pets e combando os mais roubados pra gente chegar na imortalidade. Mas agora eu quero abrir uma lojinha. Antes eu achava que eu não podia abrir loja aqui em volta, mas abriram uma loja aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, eu quero abrir uma loja aqui bem lá da minha outra loja, uma loja bonitona. E nela eu vou vender os pets. Vai ser um pet shop. Então deixa eu começar a arrumar tudo pra gente começar a construir essa loja. Na real, gente, depois daquela conversa que eu tive com o House, eu me animei pra fazer uma coisa. Normalmente, pra quem sabe, eu não sou um muito bom construtor. Normalmente, eu pego umas construções na internet, dou os créditos, e a minha especialidade é fazer o interior das construções. Deixando bem claro que essa daqui não é um exemplo. O interior tá horrível. Mas pra quem me assiste em todas as séries, sabem que eu faço interior maneirinho quando eu quero. E dessa vez, eu queria fazer diferente. Então, eu construí o pet shop inteiro com base das minhas ideias e a decoração interna também. Ah, esse aqui é um canhão de esquemático. E pra quem não sabe, esse canhão aqui vai construir o pet shop inteiro pra nós. Com esta mesinha aqui, a gente pode carregar a construção. E com este papel, a gente vem aqui, seleciona o pet shop e carrega. Agora, eu vou escolher a boizão que eu quero que o pet shop fique. Pronto. Agora que eu selecionei onde eu quero que fique a construção, eu coloco ela aqui no canhãozinho. E vocês não viram porque eu quero que vocês vejam onde foi construída, né? Pego algumas pólvora, carrego o canhãozinho. E por último, eu pego um livro que eu coloco aqui. Esse livro vai ser responsável por me falar tudo o que eu preciso pra fazer a construção. E não é muita coisa não, na real. O que talvez de trabalho é algumas coisas do modo de cachorro. Eu escolhi alguns itens que parecem de pet shop e achei que ia ser bem legal. Como por exemplo, este daqui. Um potinho de ração. Um potinho de água. E uma caminha de cachorro roxa. Pode ser pra gato também. Joga tudo aqui dentro. Aqui eu coloco um teleporte e chamo ele de loja. E aqui na minha casa, eu crio o chamado bancada. Por que eu vou usar essa bancada aqui? Primeiro passo é fazer 14 trapdoor. Pronto. Uma portinha. Composteira. Lantarna carmezim. A caminha já foi. Cama já foi. Potinho já foi. Grama foi. Nossa, eu tô tendo tudo dessa vez. Terra Cota verde. Esse eu acho que não vou ter não. O único problema é que minha única fornalha tá aqui nas Farland. Literalmente é 30 milhões de blocos. Bom, já temos alguns itens. Vamos ver como que tem aqui. Eu coloco o meu livro aqui. Ele vai ser atualizado. E tudo que já tiver feito, ele marca como verdinho aqui. Sim, é uma lista de materiais incrível. Agora o resto, na real, tudo é fácil. Terra Cota. Eu tenho craft automático pra fazer. Folha é fácil. Botão é fácil. Esse aqui é um bloquinho branco que eu já tenho fácil. Slab fácil. É, na real, tudo aqui é fácil. Bom, vamos fazer assim então. Prontinho. Tijolinhos que, por sinal, são muito bonitinhos. Agora atualizo o meu livrinho. E no estrelar de dedos, eu fiz tudo. Agora, na real, é bem fácil. Eu mando construir aqui. E acelera um pouco o tempo. E pronto. Pet Shop feito. Esse daqui vem aqui. E esses outros aqui é pra outra coisa. Eita! Você bugou um pouco aí, amigo. Legal. Já que a cama bugou, eu vou ter que fazer outra. Eu vou guardar essa aqui. Achei legal ter uma bugada. Bom, aqui eu coloco o coração. Esse cabo. Esse cabo. Um baú de obsidian, que é bem grande. E tampa aqui. É só fazer outra aqui. Acho que não vai bugar agora, né? Prontinho. Faltou só duas coisas pra que tá completo. Uma pintura bonitinha aqui. E uma aqui. Prontinho. Pet Shop pronto. E ficou bem legal, né? Tem umas paredinhas aqui do lado. Umas patinhas aqui pra indicar que é um Pet Shop. Umas plantinhas bonitas. Outra patinha aqui. Um item de pet pra indicar. A pessoa entra aqui, ó. É literalmente um Pet Shop. Quebra esse daqui. Quebra esse outro. Guarda essas traias tudo aqui. Fazemos uma bigorna. Nossa, pior que eu gostei. Achei bonitinho. A bigorna vai ficar aqui mesmo. Eu sei que não combina tanto, mas... Nossa, não combina um pouco, né? Tá. A bigorna fica escondida no andar que não existe. Pronto. Resolvido. Tive uma ideia boa, na real. Escondi um elevador aqui, ó. Que só eu vou saber. Eu subo e tenho a bigorna. Depois eu desço. Aí aqui dentro desse sistema de baús aqui. Eu posso colocar todos os pets que eu quiser aqui. E depois eu vou renomear eles com o preço deles. Afinal, tem muito pet pra fazer ainda, né? Obviamente eu vou colocar os melhores mais caros, mas... Eu preciso testar todos ainda. E como vocês podem ver aqui embaixo, eu não tenho XP. Então eu vou resolver essas coisinhas pra poder colocar vários pets. Mas por enquanto você pode clicar no vídeo que tá aqui. Ou assistir a playlist completa de tongs aqui. E se chegou até aqui deixa eu gostei.